O que é o Alexandre? Tira o meu aí Não, 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 não Tato de prata Tato de prata Tato de prata Tato de prata Que bosta Ih rapaz O Alexandre puxou O churro rebateu O churro de branango A gente não vai machucar O goleiro voltou E a bola só Para o ponto à direita O goleiro voltou Para na rede Que golaço O golaço Um azé de bandão O goleiro voltou O goleiro voltou O goleiro voltou O goleiro voltou